Ser grato é uma das características mais bonitas que um ser humano pode ter, mas os animais também conseguem demonstrar gratidão de formas inusitadas. Em 2015, um grupo de policiais de Busan, Coreia do Sul, conheceu o protagonista dessa história em circunstâncias trágicas. A gatinha Molanga acabara de perder seus filhotes em um atropelamento, e quando os policiais chegaram ao local, nada mais puderam fazer, além de providenciar um enterro enquanto a mamãe de luto assistia. Eles se perderam de vista, mas em 2016 essa mesma gatinha voltou a aparecer pelos arredores da delegacia, justo na noite em que os mesmos policiais que encontraram com ela naquele fatídico dia estavam de plantão. Infelizmente, a gata parecia estressada e tentava lhes contar algo que eles não entendiam, mas estava claro que precisava de ajuda. De fato, o nome Molanga quer dizer não ser em coreano. Os policiais adoravam a gatinha e resolveram mantê-la por perto, mas seu segredo logo veio à tona. Molanga estava grávida e foi buscar ajuda com as pessoas que já lhe haviam estendido a mão anteriormente. Seus amigos humanos não defraudaram suas expectativas, preparam até um cantinho da maternidade, e quando os bebês nasceram ajudaram a cortar o cordão umbilical. A mãe e os gatinhos viraram os mascotes não oficiais da delegacia, e receberam a mais alta honra pelos serviços prestados. Legenda Adriana Zanotto